Você quer ter crédito aprovado? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te dar algumas dicas de como tentar e conseguir. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui. Ah, e se você gostar do nosso vídeo, deixa o seu like porque ele é muito importante para a gente. E dá para compartilhar com os amigos também. Quando a gente fala em crédito, a gente está considerando a possibilidade de cartão de crédito, empréstimo e financiamento. E às vezes você pensa, para conseguir um cartão de crédito é mais fácil, mas não é bem assim. Cartão de crédito, assim como financiamento e empréstimo, funcionam como uma forma de empréstimo, ou seja, a instituição ou o banco vão ter que prestar atenção em você para ver se você vai dar o calote neles ou não. É como se você pedisse dinheiro emprestado para alguém, mas que você não tem tanta certeza se vai receber o dinheiro de volta. É mais ou menos assim. E como o banco ou a instituição não te conhece, vai fazer algumas análises para saber se vale a pena liberar ou não crédito. Essa é a chamada análise de crédito. E ela é formada por uma análise documental e uma análise com dados sobre o seu comportamento como consumidor e como pagador no mercado. A análise documental vai avaliar se os documentos enviados são realmente da pessoa que está solicitando crédito. E ela é muito importante, porque você deve estar com os documentos atualizados para evitar a divergência de dados. Fica aí a primeira dica. Manter os documentos atualizados em ordem é fundamental. Veja se seu CPF está ativo na Receita Federal e caso você tenha sofrido alteração no nome porque casou, se divorciou, sempre deixe atualizado. Outro ponto importante é a atualização do seu endereço e telefone. Sabia que se eles não tiverem ok, ou seja, se você mudou de endereço ou de telefone e não estiver constando nas empresas e bancos, pode dar divergência de dados e a sua análise pode ficar comprometida? E aí, se você tem tudo isso em ordem, agora a gente vai passar para a análise de crédito. Recordando, as duas primeiras dicas são manter os dados cadastrais atualizados junto às empresas e os seus documentos em ordem. A análise de crédito é formada por várias etapas. E uma delas é o score de crédito, que vai ser analisado pelas instituições e bancos. Você sabia que tem muita gente que tem o nome limpo, tem o score considerado alto e mesmo assim não consegue crédito? Bom, para aumentar a sua chance de aprovação, eu vou passar para as dicas que eu prometi para você no começo do vídeo. Além dos documentos atualizados e os seus dados também, é importante manter seu nome limpo. Saiba que quando a gente tem alguma restrição no nome, ela dificulta muito a chance de aprovação. Se você tem alguma pendência, procure o credor e tente renegociar a sua dívida. Esse é o primeiro passo para você se livrar dela e melhorar a sua reputação financeira. Tenha um bom relacionamento com as instituições e bancos, porque se você solicitar crédito junto a elas, essa relação, esse relacionamento vai ser levado em conta. Tenha um CPF ativo e faça movimentação de crédito. O que significa isso? Tenha contas registradas no seu CPF e faça o pagamento delas em dia. Isso vai contar pontos para você. Conheça a sua pontuação de score e você pode fazer isso gratuitamente, de forma bem rápida, no site da Foregon. É só acessar www.foregon.com. Conhecendo o seu score, você acaba entendendo quais são as suas chances de aprovação para determinados produtos e tem conhecimento para negociar melhor as taxas de juros que podem ser cobradas para você no empréstimo ou financiamento, por exemplo. Outra dica é escolher o produto ideal para o seu perfil. Como eu falei, conhecendo o seu score e entendendo sobre o produto, você vai saber se ele é adequado para o seu perfil. E isso faz com que as suas chances aumentem. Sabe por quê? Conhecer o que o banco ou financeira exige para você ter o produto solicitado é fundamental, assim como os benefícios e as condições que ele te oferece. Agora, se você fez tudo isso e mesmo assim não consegue aprovação, saiba que existe a política interna de cada banco e instituição. Sobre ela, nós não temos acesso e nem conhecimento. Mas essas são dicas para aumentar as suas condições. Não são garantidas, mas ajudam. Uma outra dica importante é, se você não conseguiu, mesmo seguindo as dicas, abra uma conta. Ela pode te ajudar a desenvolver um bom relacionamento com o banco e em seguida ele vai liberar crédito para você. Mas não esqueça de movimentar a conta. É claro que eu tenho uma dica bônus para você. Para quem está negativado e deseja negociar as suas dívidas, saiba que após o pagamento da primeira parcela e se tudo correr normalmente ou a quitação da dívida, em até 5 dias seu nome tem que sair dos órgãos de proteção ao crédito. Outro ponto importante, evite fazer várias solicitações de crédito num curto período de tempo. Isso pode pegar mal para você junto aos bancos e instituições. Eles podem entender que você está muito desesperado e está atirando para todos os lados. Aí, além das suas chances diminuírem, a sua população de score também vai sofrer uma queda. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e continue com a gente descomplicando os bancos. E aí, gostou do vídeo?